O envelhecimento populacional é, talvez, a realidade mais impactante que as sociedades vão enfrentar ao longo do século XXI. Essa já é a opinião compartilhada por muitos especialistas e por proeminentes figuras públicas, como, por exemplo, Elon Musk. Meu nome é Rodolfo Canônico, eu sou diretor executivo de Family Talks, já convido você a dar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que compartilhamos com vocês por aqui. O fenômeno do envelhecimento populacional é irreversível no curto prazo e é consequência de dois parâmetros. Um deles bastante positivo, que é o aumento da expectativa de vida, portanto as pessoas passam a viver mais anos, e, por outro lado, também a redução das taxas de natalidade. A redução das taxas de natalidade faz com que haja cada vez menos jovens nas sociedades e, portanto, a proporção de idosos que estão vivendo cada vez mais é cada dia maior. Isso implica em uma série de desafios inéditos na história humana, porque boa parte dos períodos históricos dos quais temos conhecimento, as populações estavam em processo de crescimento ou, pelo menos, em uma certa estagnação. O século XXI vai impor uma série de desafios praticamente inéditos na história humana. Muitas pessoas estão preocupadas, dizendo que esse pode ser, inclusive, o maior desafio do mundo. A pergunta que fica é o que fazer diante deste fenômeno? Claramente existem dois aspectos. O primeiro é tratar do processo de envelhecimento e dos desafios que isso traz, e o segundo é ter um trabalho relacionado às baixas taxas de natalidade, e uma reflexão a respeito do quanto isso é sustentável. De todo modo, em uma ponta da questão, seja nas pessoas idosas ou na outra, a respeito da taxa de natalidade, existe um elemento comum, que é a capacidade das famílias de cuidar das pessoas. Se, no final da vida de uma pessoa idosa, a família perde a condição de cuidar daquela pessoa, e, por outro lado, não se encontra nenhum outro tipo de apoio, se tem um risco de abandono e de desrespeito dos direitos daquela pessoa e da própria dignidade. E, por outro lado, se uma família não encontra o apoio necessário para exercer o cuidado das crianças pequenas, ela poderá optar por não ter aqueles filhos, o que está relacionado às quedas na taxa de natalidade. Portanto, garantir o apoio que as famílias precisam para o exercício do cuidado, que é uma de suas principais missões, é uma tarefa de todas as pessoas, de toda a sociedade e dos governos também. Sem isso, não podemos falar em sustentabilidade. A sociedade vai perder a sua capacidade de acolhimento das pessoas. Agora, qual pode ser a função dos governos e da sociedade em garantir às famílias apoio ao cuidado? É por isso que vários países têm discutido e implantado políticas de cuidado. Eu vou citar aqui três modelos diferentes, complementares, não que são conflitivos, para entendermos como que é possível pensar em políticas de cuidado. Em primeiro lugar, vamos evocar o exemplo de um vizinho nosso, o Uruguai. O Uruguai implantou, já faz alguns anos, o que se chama Sistema Nacional de Cuidados. A palavra sistema já remete a instâncias públicas que nós temos no Brasil, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. E o que é o Sistema de Cuidados Uruguai? Ele tem como premissa o reconhecimento do recebimento do cuidado como um direito das pessoas e, portanto, procura oferecer instrumentos de apoio ao exercício do cuidado de pessoas que tenham algum tipo de dependência, que vão ser pessoas idosas, crianças, sobretudo no período da primeira infância, e também pessoas com deficiência. Então, o sistema está orientado a atender as necessidades dessas populações. Ele vai ofertar, desde reconhecimento ao exercício não remunerado do cuidado, realizado pelas famílias ou por algum outro cuidador, o que vai significar o recebimento de capacitações, ou até a promoção da profissão de cuidador no mercado de trabalho, porque esta profissão vai ter uma demanda crescente nos próximos anos, dado o processo de envelhecimento populacional. Então, capacitação, reconhecimento, promoção de remuneração adequada, cuidado com a saúde mental desses profissionais, etc. Além da oferta de serviços de infraestrutura de apoio ao cuidado. No caso da infância vão ser creches, no caso do cuidado das pessoas idosas, vão ser serviços como centro-dia, que existem em algumas cidades no Brasil, nos quais os idosos podem passar o dia, a família pega esses idosos no final do dia e eles ainda vivem em domicílios, tem a convivência familiar assegurada, ou, em casos de dependência muito maior, instituições de longa permanência, vulgarmente conhecido como asilos, certo? Então, esse é o sistema do Uruguai. É dessa maneira que os uruguaios procuram dar apoio às famílias no exercício desse cuidado, embora um pouco a concepção legal não esteja em dar amparo às famílias, mas em garantir os direitos das crianças e das pessoas idosas em receber o cuidado, que, enfim, é reconhecido por lei, inclusive, como um direito lá no Uruguai. Um segundo exemplo que eu gostaria de trazer aqui é o caso do Japão. O Japão já é um país que envelheceu muito a população. Talvez seja uma referência, quando nós pensamos em envelhecimento, olhar para o que está acontecendo no Japão. Então, a expectativa de vida japonesa é muito alta, é uma das maiores do mundo, se não a maior, e, portanto, como a taxa de natalidade, além disso, é bastante baixa no Japão, bem menor do que no Brasil, em torno de 1,2 filhos por mulher, a população está rapidamente envelhecendo. A proporção de idosos é muito grande. Então, o governo, no início dos anos 2000, criou um sistema também de cuidados. Pouco diferente do Uruguai, com uma outra concepção. Eu diria um pouco mais sofisticado. Em primeiro lugar, porque tem sistemas de financiamento bastante claros e compartilhados. Metade do financiamento vem do governo, metade do financiamento vem de uma espécie de crédito, de bônus, de taxa que as pessoas pagam para contribuir com o sistema, numa lógica de securitização, tal como nós pagamos um seguro de vida, os japoneses pagam por esse seguro de cuidado público para contribuir com o sistema, para fazer com que o sistema tenha uma sustentabilidade econômica também. E, portanto, as pessoas, a partir dos 65 anos, passam a ser elegíveis a utilizar os recursos desse sistema, que são bastante variados. Vão desde a disponibilidade de profissionais da área de saúde ou cuidadores a estar em domicílio para ajudar aquelas pessoas idosas no exercício do que se chama das suas atividades, da vida diária, tais como se banhar, preparar alimentos. Para nós pode parecer trivial, mas pessoas que vão tendo limitações físicas ou mentais vão encontrando cada vez mais dificuldades para exercer essas tarefas banais do dia a dia, que deixam de ser banais e podem se tornar impossíveis para ela. O sistema japonês, então, é pensado nas comunidades, na inserção dessas pessoas em suas comunidades, com também disponibilização de serviços, que, como já mencionei, vão ser executados no próprio domicílio da pessoa ou em espaços públicos, tais como centros dia, e, por fim, também, obviamente, a disponibilidade de instituições de longa permanência. O investimento público japonês nisso é bem maior, o Estado sequer tem capacidade de financiar, é necessário que todas as pessoas contribuam com isso, o que, obviamente, aumenta o peso econômico. E aqui, vale a pena colocar, já trazer à tona esse desafio do financiamento desse tipo de sistema. Já voltaremos a esse ponto. Por fim, o modelo que está sendo proposto nos Estados Unidos é diferente. O modelo é a criação de uma espécie de fundo público, no estilo de fundo de securitização, em que, por um lado, tal como no Japão, o Estado coopera através de impostos específicos para jogar dinheiro para esse fundo, mas também as pessoas vão fazer contrapartidas e contribuir. E sempre que tiver uma necessidade de cuidado, não só para o caso de pessoas idosas daquela família, seja para crianças, seja para o cuidado de idosos, aquela família vai ter o direito de ir até o sistema, acessar, sacar um dinheiro para contratar os profissionais ou os serviços que sejam necessários para garantir o apoio que aquela família precisa para exercer o cuidado, seja de uma criança, seja de uma pessoa com deficiência, seja de um idoso. Então é um sistema completo, mas pensado em garantir as condições econômicas para a família, que nunca falte amparo econômico e que o Estado não tenha a responsabilidade de criar essas infraestruturas de apoio. Pelo contrário, nesse modelo americano, as infraestruturas de apoio, os prestadores de serviços vão ser privados e o que o Estado vai fazer é garantir, dar o apoio à criação desse fundo para que as famílias tenham recursos econômicos, sacando dinheiro desse fundo para contratar os serviços que precisam, um modelo que dá mais autonomia às famílias e tira a responsabilidade do Estado. Então são três concepções diferentes. Nós não temos, nesse momento, uma opinião fechada em Family Talks a respeito do que é melhor. O que é urgente é um trabalho da sociedade civil e do próximo governo e do Congresso Nacional de discutir o tema, trazer as vantagens e desvantagens de cada caso e estudar a viabilidade disso para o Brasil. É importante lembrar, os custos disso vão ser altos. É um percentual do PIB que deve ser investido. Hoje o Brasil não investe praticamente nada do PIB no cuidado de idosos. Por outro lado, um país como a Suécia investe 4% do PIB. A sociedade brasileira precisa se preparar para priorizar esse assunto do cuidado, para fazer com que a dignidade das pessoas possa ser garantida. Caso contrário, teremos riscos. E a visão que a Family Talks tem desse assunto é a partir da perspectiva de família. Nós entendemos que o caminho é garantir um empoderamento para as famílias, garantir o apoio para as famílias terem condição de exercer o cuidado, reduzindo e redistribuindo o fardo que muitas vezes recaem sobre membro das famílias, principalmente mulheres, que gastam muito tempo. Então esses serviços de apoio, seja uma infraestrutura, sejam serviços públicos, seja dinheiro disponível para contratar serviços privados, vão tirar o fardo das famílias do cuidado. Vai fazer com que o cuidado, seja de uma criança, de uma pessoa idosa, fique mais fácil. A família vai encontrar o apoio que precisa. Isso dentro de uma perspectiva solidária na sociedade. Nós defendemos o princípio da solidariedade. É a responsabilidade de todas as pessoas em uma sociedade contribuir para o exercício do cuidado das famílias. E a criação de uma política nacional de cuidados, em um modelo que seja aderente às necessidades brasileiras, que não necessariamente vai ser nem o uruguaio, nem o japonês, nem o americano, mas é trazer elementos de cada um para criar um modelo brasileiro mais adequado à dinâmica social do país. Ela é uma prioridade e precisa ser tratada como tal. No debate eleitoral, não está sendo, mas nós vamos levantar a voz das famílias para fazer com que esse tema ganhe a relevância que precisa ganhar e a urgência. O Brasil não pode mais esperar. A hora de discutir, de criar um modelo e implantá-lo é agora. Não podemos postegar isso. Contamos com vocês para aderirem ao trabalho de Family Talks, conhecer o nosso trabalho, fazer parte de Family Talks para fazer com que esse trabalho e essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e assim possamos alavancar a criação das políticas de cuidado que o Brasil tanto precisa. Um grande abraço e não deixa de comentar aqui embaixo se você gostou desse conteúdo e de compartilhar com amigos e familiares para fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas.